Agora que movimenta-se, atenção, partida para o oitavo, parte do problema, a partida foi boa, vai forçando a primeira colocação, o Lambisporra, o Birdwinner, Flamengo e Glória tirou vantagem de um corpo, segundo o Birdwinner, terceiro o Café Preto, quarto o Kigan, depois vai correndo o Incha de Honor, o Lambisporra até o último colocado, ganou o Evolaredo, apenas o 800 para o vencedor, o Birdwinner vai forçando lá por fora, vai tomando a ponta, vai tirando uma cabeça, um pescoço de vantagem, Flamengo e Glória, segundo o Café Preto, agarrado eles, corre o terceiro, espiando a briga na quarta coleção, o Kigan, passaram a placa dos 700 metros, o ponteiro Birdwinner mantém uma paleta de vantagem para o Café Preto, contorna a curva, entra pela reta final, o Birdwinner é o ponteiro, mantém meio coro de vantagem, Café Preto corre o segundo, Kigan já vai correndo na terceira colocação, na ponta, o Birdwinner tem vantagem de um corpo e meio, segundo colocado, entra lá por dentro do Café Preto, com o Kigan, rápido os galões já passando para o segundo, encurtando sobre o ponteiro, na ponta, o Birdwinner, o Kigan vem para cima dele, Birdwinner e o Kigan, apenas os dois brigam neste momento, o Café Preto corre o terceiro, o jockey do Kigan vem de galope, vem agarrado da boca, agora ele botou do lado dominando, na ponta, Kigan, paleta, meio corpo, um corpo inteiro, segundo colocado, ainda o Birdwinner, com o Lambuspora bem aberto, que vem brigar pela formação da zumba, porque o Kigan marca a quarta vitória de Luiz Gustavo Acosta, cruzam a faixa final, segundo o Lambuspora, depois o Café Preto, o Birdwinner. Joaquim Luiz Gustavo Acosta